De cabina, o mais velho Teca, tem 80 anos, viúvo, infelizmente, trabalhou uma vida inteira como mecânico. Conseguiu construir esta casa que estamos hoje a remodelar há 50 anos. Os seus oito filhos nasceram aqui, uma vida cheia. A Esther, a filha mais nova, quis recompensá-lo, pediu a ajuda à família Mudamos o Cubico para remodelar a sala e o quintal, uma vez que o pai, na condição debilitada de saúde que se encontra, passa muito tempo em casa. E por isso estamos cá nós. Você aí também pode inscrever-se. Vá a Fermat, preencha esta ficha de inscrição. Se reunir as condições, nós iremos visitá-lo também. Lembro, a seleção não é feita por sorteio. Basta entregar apenas uma inscrição. Remodelamos apenas duas divisões em menos de 48 horas. Oh, João, tanta confusão. Mas, João, tu quando começas um projeto, como é que tu o fazes? Começas pelas cores, pelos móveis, tens um tema. Como é que tu te orientas? Olha, Paca, eu não vou te dizer muito. A única coisa que eu vou te dizer é que a Belar oferece-me sempre soluções. Assim também eu, não é? Assim também eu. A Belar foi criada no final de 2010. Efetivamente, ela só começou a laborar e construção aberta no início de 2011. A Belar tem artigos para toda a casa, inclusive cozinhas e roupeiros. Tanto artigo de fashion design e alta decoração, como outro artigo de mobiliário para quadros, salas, cadeiras, textos, lar, tapetes, iluminação, campo muito amplo de artigos. O nosso artigo de estofos e de mobiliário é médio em Portugal. E agora temos também a fabricação K de cozinhas e roupeiros. A Belar tem artigos para três segmentos de decoração. Alta gama, com fashion design, tendência mundial, com os tecidos atuais em Frankfurt. E depois tem os outros espaços que são dedicados a cozinhas. E tem ambientes próprios T2, T3, onde estão sala de estar, sala de jantar e cozinha. Num ambiente só, tudo coordenado. No terceiro espaço, temos um espaço de testes, testes lar para a casa, tapetes, acolchoados, cadeiras e iluminação, peças decorativas. Queremos a gente estar no mercado, presentes e ter a reforçar a nossa marca, a notoriedade da marca, Belar. Com isso, temos alargando a gama de produtos que nós temos e os serviços que temos para oferecer ao cliente. É isso que é o nosso protesto. O nosso protesto é o nosso protesto. Olha, a patavela está por baixo outra vez. Estendes o plástico aqui no chão e viras mesmo, porque ele é bem pesado. Voce que tente se apressar? Portanto é mas importante. Vamos pôr a altura da porta, tá bem? Os cortinados, vamos pôr uns quadros. Quadros, espelhos, vamos pôr os cortinados também. Davi, estás a ver a altura da porta? Davi, tu tens aí dois metros, não é? Tens que marcar. 1,95 para depois o espelho ficar mesmo em dois metros. 2,95 para depois o espelho ficar mesmo em dois metros. Vamos subir e mais? Sim, não é? Baixa mais um bocadinho? Lá, está bom, hein? O amor não tem idade quanto mais fronteiras. Descoordinado de Davi, lá. Boa tarde, tá? Que lindo. O amor não tem idade quanto mais fronteiras. Aí, ela tem que tirar essas vendas. O amor não tem idade quanto mais fronteira. O amor não tem idade quanto mais fronteira. Vem lá, se tanto cai. Uma mina que está quase a arrebentar. Eu, 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 a filha do bruxo é minha namorada. Paca, vamos fazer estufar pra lá. A filha do bruxo é minha namorada. O amor não tem idade quanto mais fronteira. A filha do bruxo é minha namorada. É meu amor. O amor não tem idade? É que é? É o negócio. É o negócio. É o negócio. Macongue, Macongue, Randa Macongue, Macongue, Randa Macongue. Macongue, Macongue, Macongue. Macongue, 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 Macongue. Macongue, 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 Macongue Tinha, e olha agora. Tinha, tinha, tinha só velho. Tinha, tinha. As paredes tinham um verde assim meio... Velho já, já não sei. Bem velho, já deslavado já. Sim, 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 sim. Não tinham cadeias, esses afetos lindos. Não tinha iluminação para estar, não é? Não. Agora vai ficar bem feliz. Esse espaço... Que é uma mesa velha. Velha. Agora? O Cotateca gosta muito de passar cá o seu tempo no quintal. Exatamente. E não vai passar mais sozinho. Ah, não, não. Eu acho que as sobrinhas, as netas... Não é? Todo mundo vem para cá. Vem todas juntar-se cá. Está aqui. E agora? Tem mais espaço. São duas mesas. Duas mesas. Então podem ser separadas. A cor que nós usamos para aqui é bem mais suave. É verdade. Super agradável. E fala tudo sobre espaço. Porque aumentamos a iluminação para todo o quintal. Pois. Quer dizer, ele não fica só aqui. E aquele toldo... Saiu, graças a Deus. Parece que o espaço está maior. Está, está mais fresco. É o que o verde faz. Todo o espaço mais fresco, mais agradável e natural. Natureza, não é? O verde... E dá esperança das famílias. Já também. Acho muito bem. Queres mostrar o interior? É, é impaciente, vamos. Vamos lá, não é? Vamos. Vamos. Ai, 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 não é meu Deus. Bate, bate. Não, Zul, diz lá. Estás contente com o trabalho do teu assistente? É, cabina faz-te bem. Faz-me bem. Faz-me bem. É, Luanda? Então gostas? Dá trabalho. Estás a criticar? Estou um bocadinho. Viesse assim também, Luanda. Ai, é? Sim. Isto é que era bom. Explica lá para casa. Como é que foi o processo desta casa? Porque foi muito difícil aqui. Não foi nada. A mim foi. Trabalhei muito. Não, olha, faca. Lembra-se que esta área aqui era a área de jantar? Era. E aqui é a área de estar. Sim, sim. Então eu troquei as duas áreas porque aquela porta vai para a cozinha. Para a cozinha. Sim. Quer dizer, o pitel sai logo para aqui. Exatamente. Tem que ser assim. Muito inteligente. E o Cotateca vem de fora, a banca logo na parte de estar. Claro. E as meninas, a neta e a filha, criam uma sala romântica de novela. De novela. Eu lembro desta. Então, trouxe um bocadinho do romantismo nas velas. Nas velas, sim. Ok. Nas cores em si, porque a decoração é bem contemporânea. É verdade. Ok. Então, usei esses dois espelhos bem amplos em vez de um aparador. Sim. Porque o contemporâneo também é um bocadinho minimalístico. Aham. Poxa, então, diminuiu um bocadinho os móveis, mas dei um espaço bem maior para o senhor. Até para a mobilidade dele, não é? É, realmente. Pois. Então acho que eles vão gostar, vão gostar. Se nós adorarmos, eles também vão gostar. Aham. Deixa a minha buscar a família. Vai buscar a minha família. Eu fico por aqui, paca, com o promédio e o cinza. Bye, bye. Bye. Tá lindo. Tá lindo. Tchau. 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 Tchau.